Na cidade de Cacoal mora Sofia Gabriele, uma menina de 12 anos que enfrenta diariamente os desafios impostos pela síndrome Singapium. Essa condição genética rara, com poucos casos documentados no mundo, trouxe à vida de Sofia e sua família uma série de obstáculos, mas também um apelo, que pode mudar o futuro de muitas pessoas. Desde cedo, Sofia lida com as consequências da síndrome Singapium, que afetou o seu desenvolvimento e resultou em uma combinação de condições como autismo, seletividade alimentar severa, epilepsia e necessidade constante de acompanhamento médico. Sua rotina inclui terapias intensivas como fisioterapia, fisioterapia ocupacional e consultas frequentes com psiquiatras e neurologistas. A falta de conhecimento sobre a síndrome é um dos principais desafios. Pouco estudada, a Singapium não tem outros casos geneticamente compatíveis com o da Sofia conhecidos, tornando a menina, por agora, um caso único e ainda mais importante para avanços científicos, como afirma Silmara Fernandes, sua mãe. A Sofia, desde o nascimento, a gente percebe que ela não acompanhava os marcos da cardeneta de vacinação, então a gente ficou um pouquinho atenta sobre isso. Começamos a buscar os médicos o que estava acontecendo, por que ela não segurava o pescoço, por que ela não rolava, essas questões básicas. E aí a gente descobriu que a Sofia tinha efeitos de epilepsia, como os sóis. E daí a gente começou essa batalha para descobrir o que era. No começo a gente diagnosticou ela com polimitrogiria peristiliana, que é a falta de massa simpática, massa branca do lado direito do cérebro, que causava as fritas. E a gente começou esse tratamento, só que quando a gente foi estudando, os médicos foram estudando, aprofundando o caso da Sofia, perceberam que tudo o que ela tinha não justificava somente a polimitrogiria. Então a gente começou uma investigação genética. E daí nessa investigação genética, tem dois anos que a gente fez a investigação genética, bebezinha a gente já descobriu a polimitrogiria, mas o SINGAPI 1 foi descoberto há dois anos atrás. E daí sim se justifica tudo o que acontece com a Sofia. Recentemente surgiu uma possibilidade que pode representar um divisor de águas na vida de Sofia e de outras pessoas afetadas pela síndrome. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, demonstraram interesse em estudar o seu caso. Esse estudo poderá não só trazer qualidade de vida para a Sofia, mas também ajudar a ciência a compreender melhor a SINGAPI 1, criando oportunidades para outros pacientes no futuro. Contudo, a jornada até São Paulo não é simples. A família enfrenta dificuldades financeiras para custear o transporte, estadia e alimentação durante a visita à capital paulista. A gente está fazendo uma rifa de bezerro, que vai ser R$ 10,00 cada número, para nos ajudar a custear isso. Ela pode estar via Pix, ou se ela quiser comprar a rifa, que não é do nosso município, ela pode entrar em contato, o Pix é o meu número de telefone, que está na rifinha, e a gente preenche, caso, como é um desenho, caso a pessoa não queira receber desenho, porque é longe, ou que a gente pode usar em dinheiro, né? O que for melhor para a pessoa? Se a pessoa também quiser nos ajudar, ser participada, a rifa também, toda a ajuda a gente comenta, a rifa, várias vezes, enfim. A história de Sofia não é só sobre uma rara condição genética, é sobre a força de uma família que não desiste, e a importância de unir esforços para causas maiores. A família pede ajuda àqueles que possam contribuir para viabilizar as viagens e o acompanhamento necessário em São Paulo. A chave Pix e o contato podem ser realizados através do número 699-8472-8339.